Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, está chegando a hora. Cada dia chega mais perto. E o James Webb passou por mais um grande teste. Na verdade, o último grande teste. E pela última vez, antes de ir para o espaço, o seu espelho foi completamente aberto. Vamos entender isso, as dificuldades disso, a importância disso, e os preparativos finais para o lançamento do telescópio espacial James Webb. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje, ao invés de falar da spacetodaystore.com, vou falar para vocês da nossa expedição James Webb. Isso mesmo, um vídeo aqui do James Webb. E nós, o Space Today, está indo para a Guiana Francesa, no dia 31 de outubro, assistir o lançamento. Mas é tudo uma expedição, porque não é fácil ir para lá, tem vários detalhes. Então é o seguinte, vou deixar um link aqui na descrição. Você clica nesse link e vai lá, porque lá você tira todas as dúvidas, lá você pergunta para o pessoal que está me ajudando nessa expedição. Então está tudo aí. Clica aí que eu estou esperando você, porque vai ser demais essa nossa viagem juntos. Expedição James Webb do Space Today. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. Como vocês sabem aí, hoje vamos falar do James Webb. Para quem está chegando aqui no canal agora, que eu estou vendo aí que tem bastante gente, eu sempre, sempre que tem atualização, sempre que tem qualquer coisa do James Webb, eu trago aqui no canal. É um compromisso que eu fiz desde o dia que anunciaram que ele ia ser lançado em 31 de outubro de 2021. E estou aqui para cumprir com a minha promessa. E hoje um vídeo muito legal, porque está chegando a hora. Para quem não faz ideia do que é o James Webb, o James Webb é um grande telescópio espacial. Ele não é o sucessor do Hubble. Tem muita gente que chama o James Webb de sucessor do Hubble, mas ele não é, porque ele vai meio que complementar as observações do Hubble. O Hubble, ele age numa faixa do espectro, que a gente chama, que vai ali do ultravioleta, pega a luz visível e um pouquinho do infravermelho. Esse é o telescópio espacial Hubble. O James Webb, ele vai pegar só a parte vermelha do espectro da luz visível e a parte infravermelha, o infravermelho próximo e o médio, como a gente fala. Essa é a faixa de atuação do James Webb. Então, é como se o James Webb, as observações do James Webb, complementassem as observações do Hubble. E uma coisa muito importante, o James Webb é um observatório, é um telescópio de infravermelho. Estou falando aqui já faz anos, que quando saírem as primeiras imagens, o pessoal vai xingar. Vai xingar porque as imagens não são as imagens como vocês estão esperando. São imagens no infravermelho. Então, administrem as suas expectativas. É o telescópio mais aí desenvolvido, né? Que a gente tem. Dez anos que ele está sendo preparado. Dez bilhões de dólares atrasos, problemas, problema de orçamento, problema no projeto, caiu o parafuso, rasgou o escudo de calor. Ou seja, fez aí toda uma confusão. Eu vou deixar aqui vários vídeos no izinho aqui para vocês sobre o James Webb, tá? Então, vocês vão clicando aí que vocês vão entrando e vão conhecendo toda essa história para quem não conhece, tá? Então, ele é outra coisa que diferencia ele muito do Hubble. O Hubble fica aqui perto da Terra, 300, 400 quilômetros. O James Webb vai ficar lá no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. O Hubble, ele foi feito para ser atualizado, para ser consertado, caso desse problema. O James Webb, não. Ou seja, lançou, deu problema, já era, perdemos o James Webb, não tem reserva, não tem como trocar nada, não tem como fazer nada. Então, esse é um resumão aí para quem não sabe, né? Para quem não conhece o telescópio espacial. Bem, ele está passando aí pelos últimos momentos, os últimos testes. Então, nos últimos vídeos que eu fiz aqui, ele abriu e fechou o escudo de calor, ele fez todos os testes ali do Buzz, ele fez todos os testes ali, que ele precisa fazer as simulações e tudo mais. Tudo isso foi feito já com o James Webb. E hoje chegou-se um dia muito importante. O dia, o último dia, antes de ir para o espaço, que o seu espelho principal foi aberto totalmente. O espelho do James Webb, ele é constituído, vamos dizer assim, de três partes. Tem uma parte central e tem duas partezinhas laterais. Por quê? O espelho dele é fechado, essas partes laterais são fechadas, para ele poder caber dentro do foguete Ariane 5, que é o foguete que vai fazer o lançamento dele. O espelho do James Webb tem aí cerca de 6,5 metros de diâmetro. O do Hubble tem 2,4, 2,5 metros de diâmetro. Mas existe uma diferença muito grande. O do Hubble é uma pessoa única, de vidro. O do James Webb, não. São 18 segmentos hexagonais cobertos por ouro e berílio. Por que esses elementos? Porque são os elementos que têm a maior reflexão da radiação infravermelha. Então, esse é o espelhão do James Webb. Embora ele seja todo segmentado, todos os segmentos dele funcionam independentemente, para proporcionar a melhor imagem, mas o espelho, no final, ele age como um espelho só. Então, o James Webb está lá em Redondo Beach, na Califórnia, lá na Northrop Grumman, que é a empresa que trabalha com ele, que está construindo ele. E hoje foi o dia que ele foi aberto pela última vez antes de ir para o espaço. O que quer dizer ser aberto pela última vez? Então, você tem a parte central, as partes laterais ali, as asas, eles chamam de asas aquela partezinha lateral, o wings, que vocês vão ler aí se é ler em inglês. E ele foi aberto. Ah, mas isso aí é tranquilo. Não, não é tranquilo, tá? Primeiro, penduraram o James Webb para simular ali o ambiente espacial. E não é que ele foi aberto pelos técnicos puxando aquilo, não. Ele foi aberto como se ele estivesse no espaço. Ou seja, comandos foram mandados para que o espelho fosse, então, aberto, para que os atuadores e os motores que tem ali fossem acionados, para que ele pudesse, então, ser colocado da maneira, do mesmo jeito que vai ser lá em outubro, quando ele for lançado. Na verdade, já vai ser novembro, né? Porque ele vai ser lançado dia 31 de outubro, aí nós já vamos estar em novembro, mas é basicamente a mesma operação que vai ser feita com o James Webb quando ele estiver no espaço. E eles tentaram fazer o máximo para imitar tudo isso. Então, isso é muito importante. São 132 atuadores e motores individuais ali no espelho do James Webb para poder fazer toda essa abertura, para fazer tudo isso funcionar da maneira correta, para poder posicionar. O que acontece? O espelho primeiro ele vai abrir. Depois que ele abrir, cada segmento hexagonal, como eu falei para vocês, são 18 segmentos, cada segmento vai ter um ajuste fino. Esse ajuste já foi feito aqui na Terra num dos testes do ano passado, do ano passado isso, que eles fizeram um alinhamento de tudo isso. Então, eles já sabem, cada segmento já sabe a posição que ele tem que ficar para que o telescópio fique alinhado. Essa é uma grande diferença de você ter um telescópio com um espelho segmentado e com um espelho único, numa peça única. Então, ele vai ter que fazer toda essa movimentação, todo esse ajuste fino, para poder ficar, então, pronto para realizar as observações. Então, basicamente, é isso que foi feito com o James Webb. Ele abriu o espelho e fez todo esse teste pela última vez. A próxima vez que isso acontecer será no espaço e já será o mês de novembro. Isso é uma coisa muito boa, então, que está acontecendo com o James Webb. Mais um grande teste que ele passou. O que poderia dar errado? Muita coisa. O comando poderia não ser bem interpretado pelo telescópio, algum atuador, algum motor poderia não funcionar direito, poderia não fazer ali os segmentos funcionarem da maneira correta, ou seja, muita coisa poderia dar errado, mas deu tudo certo, o espelho foi fechado, vai ser dobrado, e o telescópio vai estar praticamente pronto para ser embarcado para a Guiana Francesa. Quais são as próximas etapas? Já acabou? Praticamente acabou. Agora, são pequenas coisas ali que eles vão fazer. Por exemplo, a Deployable, que a gente chama Deployable Tower do James Webb, ela vai ser aberta, estendida, e depois vai ser recolhida totalmente, e dois conjuntos de radiadores que vão ajudar a resfriar o telescópio também vão ser abertos totalmente, e depois vão ser fechados. Esse espelho, ele é muito desafiador, porque é uma coisa pioneira que vai ser feita no espaço, nós não temos nenhum telescópio espacial que funciona com um espelho segmentado assim como o James Webb, aqui na Terra a gente tem, os grandes telescópios são assim, mas no espaço nós não temos, e o James Webb aí vai ser então algo realmente pioneiro. Hoje teve uma live, eu transmiti ali, o pessoal conversando e tudo mais, foi legal pra caramba, algumas informações importantes foi a seguinte, perguntaram da janela de lançamento, isso é uma pergunta muito importante mesmo, não tem janela de lançamento, porque o James Webb, ele não é uma sonda, uma missão planetária, quando você vai mandar uma missão para estudar um planeta, aí você tem janela, por quê? Porque a janela indica a posição orbital dos objetos, então se você perder aquele momento, tipo Marte, se você perdesse a janela de julho de 2020, só poderia lançar em 2022, então você tem uma janela, o James Webb não, ele vai para o ponto de Lagrange, ele não depende de planeta nenhum, então o pessoal falou que, basicamente qualquer dia, eles não tem o horário ainda que ele vai ser lançado, vai ser dia 31 de outubro, disseram que no período da manhã, e se não der certo, qualquer dia ali, pode ser lançado, meio a janela dele, não tem, não tem uma janela específica, para realizar o lançamento, até o momento, tudo está correndo bem, para que seja, 31 de outubro, sem atraso, sem nada, está tudo correndo ali, na maciota, está tudo correndo, como planejado, para o lançamento ser, dia 31 de outubro, perguntaram também, uma outra pergunta interessante, lá na live, foi sobre o foguete, foi sobre o Ariane 5, e a resposta foi a seguinte, o Ariane 5 tem, mas tem dois lançamentos, antes do James Webb, e o foguete que vai lançar o James Webb, porque ele não é um foguete reaproveitável, como o Falcon 9, ele é um foguete, totally expendable, que a gente fala, totalmente descartado, o que está acontecendo, eles já estão construindo, o foguete que vai lançar o James Webb, então, está tudo correndo, aí na linha do tempo, para que o lançamento seja, dia 31 de outubro, de 2021, está chegando a hora, falta pouco, faltam poucos pequenos testes, para o James Webb, então, ser lançado da Guiana Francesa, e nós vamos lá, como eu falei no começo, tem o link aqui na descrição, entre aí, para fazer parte da expedição James Webb, é um negócio, é uma logística complicada, então, entra no site, dê uma lida, e lá tem um WhatsApp, para você falar com o pessoal, que está me ajudando, então, você fala lá, o pessoal é super atencioso, super legal, converse com eles, e tirem todas as dúvidas, beleza? Esse, então, era o vídeo, que eu queria trazer aqui no canal, para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba, o vídeo, o canal ganha relevância, nunca se esqueça, do pacotão, e o tubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários, o que você quiser saber, tamo junto, dia e outurnamente, na luta, contra a má divulgação científica, no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia, no nosso país, Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir, a mais um Space Today TV, fui!